Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. E o carnaval, Carlinhos, como é que está a situação, escolha da rainha, o que tu pode contar de novo pra gente aí? Até foi bom tu tocar nesse assunto, mas nós temos até convidando o pessoal, né, pra que também venham se inscrever. O comércio local, que se quiser colocar candidata a rainha e princesas do carnaval, que venham aqui na secretaria, pegam as fichas de inscrições das meninas e inscrevam. Nós vamos ter uma premiação em dinheiro pras candidatas, são 400 reais pra rainha e 300 pra cada princesa eleita. Então a gente até pede que o comércio se envolva junto conosco e tragam as suas candidatas e participem juntamente com as escolas. E é gratuita a inscrição, né? A inscrição é gratuita, né, e a gente não tem um prazo assim determinado pra encerrar as inscrições. Então a gente até tá pedindo pra que tanto as escolas como o comércio venham e antecipem já as suas inscrições e já agilizem suas candidatas, que é pra nós já agilizarmos também essa parte de regulamento, essa parte do concurso em si, né? Nós já temos convidado também os jurados para o carnaval, para a escolha da rainha. Então o interessante é que as pessoas venham e inscrevam suas candidatas. E também, um pouquinho agora, seguindo no carnaval, camarotes, a gente já meio que tá sabendo que não tem mais camarote disponível, ou ainda tem algum, ou encerrou? Como é que tá a situação? É, realmente, isso foi uma coisa incomum esse ano, é, mas foi uma coisa bem incomum, que quando se abriu o edital do carnaval, nós conseguimos vender todos os camarotes. Não tem mais camarotes disponível? Não tem, vendemos todos os camarotes em tempo recorde. No primeiro dia que foi lançado o edital, até às 11 da manhã, nós encerramos a venda dos camarotes. Isso é uma coisa inédita, não tinha acontecido ainda. Então é pra te ver o interesse da população tapense em participar do carnaval, em brincar e vir pra avenida. Isso já mostra que o próximo carnaval vai ser bastante movimentado na cidade, né? A gente espera, Emerson, assim, cada vez melhorar mais e colocar uma infraestrutura melhor, um som melhor, né? Colocar bandas que animem o povo, né? Camarotes de qualidade boa, arquibancada pro povo vir assistir também. Essa é a ideia da prefeitura, que o carnaval seja realmente um sucesso e continue sempre. Não como os outros municípios, né? Que realmente optam por não fazer o carnaval e aplicar verbas em outros. Nós aqui, o prefeito Silvio Rafael, realmente mantém essa tradição que é o carnaval tapense. Tá ok, obrigado então, Carlinhos. Tchau, tchau.